se você quer saber sobre novas terapias não farmacológicas para o tratamento da dor fica até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje Olá sou o doutor Willian Rezende do Carmo sou médico neurologista e no canal falo sobre dor sono Parkinson emoções e neurologia como um todo se você não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos assim você não vai perder nenhuma novidade de conteúdos que são do seu interesse que tem embasamento científico e tem uma linguagem acessível para todos hoje vou falar sobre novas terapias não farmacológicas para o tratamento da dor é um tema crucial para quem sofre com dor crônica as novas terapias não farmacológicas é uma opção extremamente importante estão aí e devem ser utilizados a medicina está sempre evoluindo e felizmente temos opções cada vez mais eficazes e seguras para além dos medicamentos a neuromodulação por exemplo a estimulação magnética transcraniana a MT é uma técnica que utiliza canços magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro e estudos têm demonstrado resultados promissores no tratamento de dores neuropáticas fibromialgia e até mesmo enxaqueca além de várias outras outras dores um estudo publicado no journal of pain em 2022 mostrou uma redução de até 40 a 60% na intensidade da dor em pacientes com fibromialgia após sessões de MT tem vários estudos para diversos outros tipos de dores também tá mas é uma eficácia uma terapêutica com uma eficácia alta temos também o biofeedback o biofeedback permite que você visualize e controle suas funções corporais como frequência cardíaca tensão muscular através de sensores a pessoa põe um sensor de frequência cardíaca põe eletrodos que vão medir a atividade do músculo na região do trapézio do pescoço isso tudo vai dando um feedback para a pessoa de como que ela tá ela fala assim você tá relaxado tô e o aparelho tá lá lendo o músculo todo contraído e tá mostrando para ela que tá contraído à medida que ela vai conseguindo relaxar ela vai ter uma resposta visual mostrando que ela está conseguindo relaxar sabe com isso ela consegue aprender a controlar as respostas dela e você pode conseguir reduzir a dor e o estresse uma meta-análise publicada no Pain Physician em 2021 concluiu que o biofeedback proporciona uma melhora de 30 a 40% na frequência e intensidade da dores de cabeças tensionais e dores musculares então mais uma técnica não medicamentosa que tem evidência científica meditação a meditação mindfulness tem ganhado destaque como uma ferramenta poderosa para o controle da dor estudos de neuroimagem mostraram que a meditação altera a atividade cerebral em áreas relacionadas à percepção de dor assim a percepção do cérebro pode tanto aumentar a percepção de dor com o estado de estresse depressão etc como ele pode diminuir a percepção de dor com treino do controle mental como por exemplo a meditação uma revisão sistemática publicada no JAMA internal medicine em 2020 encontrou evidências de que a meditação pode reduzir a intensidade da dor crônica em até 30% realidade virtual realidade virtual é que nem aqueles óculos virtuais mesmo que a pessoa põe que ela vai fazer o paciente emergir numa outra realidade em um ambiente virtual que distrai o paciente da dor promove relaxamento e ele consegue ver o corpo e as coisas de uma maneira diferente estudos têm demonstrado a eficácia da realidade virtual no tratamento de dores agudas como de queimaduras grandes queimados e de dores crônicas como do fantasma dor do membro fantasma uma pesquisa publicada no journal of pain research em 2023 mostrou que a realidade virtual reduziu significativamente a dor e a ansiedade em pacientes com queimaduras com uma redução média de 45% da intensidade da dor hipnose a hipnose é um estado de relaxamento profundo que permite ao terapeuta acessar o subconsciente do paciente e modificar a percepção de dor a hipnose ela funciona como sugestão quanto mais a pessoa quer aquilo mais eficaz é a hipnose se por exemplo o paciente quer ficar livre da dor quanto mais ele quer ficar livre da dor mais a sugestão da hipnose vai funcionar no sentido de diminuir a percepção de dor e isso já foi estudado cientificamente porque estudos controlados tem demonstrado a eficácia da hipnose no tratamento de dores agudas e crônicas uma meta-análise publicada no internal journal of clinical experimental hypnosis em 2022 concluiu que a hipnose pode reduzir a intensidade da dor em até 50% em diversas condições bom eu tenho uma história de um paciente que é fantástico é uma paciente que tinha uma dor no ombro a dor crônica sempre com aquela dor no ombro já foi no ortopedista fez ressonância fez fisioterapia fez bloqueio de nervo fez infiltração fez terapia de ondas de choque tudo que tinha de direito para dor e a dor nada melhorava a dor dela não passava chegou a investigar até mesmo se tinha Parkinson Parkinson costuma dar uma dor no ombro assim que não vem do nada e não explica com nada também não tinha diagnóstico de Parkinson e com essa paciente o que que ajudou de verdade também o medicamento funcionou até certo ponto ajudou eu mantive o medicamento o que fez ela realmente ficar lida da dor foi terapia de hipnose biofeedback e a meditação com a hipnose foi muito interessante que o hipnólogo fazia ela imaginar como se tivesse um cachorro mordendo no ombro dela e ela de início imaginou um cachorro imenso tipo assim o rottweiler imenso desproporcional aquele mordendo para arrebentar o ombro dela e aí ele foi fazendo ela induzir imaginações de cachorros a cada vez menores ela foi diminuindo o tamanho de cachorro a cada sessão foi fazendo cachorros cada vez menores com mordidas cada vez menores até no final ser um cachorro muito pequenininho que não dava conta de morder quase que nada era uma mordidinha muito fraquinha e além disso ela fazia o biofeedback que ela via que ela ela não via que ela tava contraída ela não percebia que ela contraída ela sempre falava que não tava contraída e o aparelho mostrava para ela a contração e ela foi aprendendo a conseguir relaxar a musculatura e ter a percepção de relaxamento estados daquela musculatura e além da prática de meditação que ela conseguiu fazer e treinar estados de relaxamento estados de controle mental estados de não ficar desesperada com a possibilidade da dor se vir uma dor ela logo já não tinha aquela reação de ter medo da dor que fazia gerar mais dor e isso foi uma resposta fenomenal para um caso que já tinha tentado de vários elementos várias terapêuticas terapêuticas já com muita evidência científica para o tratamento da dor e no caso dela nada tinha adiantado e o que ajudou realmente foram terapias não medicamentosas como a hipnose o biofeedback e a meditação todas juntas ao mesmo tempo além de sim também manter medicamento só para concluir as terapias não farmacológicas oferecem uma alternativa promissora para o tratamento da dor com menos efeitos colaterais benefícios que vão além do alívio da dor se você sofre com dor crônica converse com o seu médico especialista da dor sobre as opções e descubra qual delas pode ser a mais adequada para você e lembre-se se você gostou do vídeo dê aquele like dê aquele jóia escreva nos comentários o que você achou dessas terapias não medicamentosas para o tratamento da dor crônica se você já fez alguma dessas terapêuticas conte como foi sua experiência se você também conhece alguém que tenha dor crônica compartilha o link desse vídeo com essa pessoa você pode estar ajudando ela a ver novas opções para o tratamento da dor dela e bem se você gosta do canal dê aquela força para o canal se inscreve no canal clique no sininho de notificação de novos vídeos que vai receber as notificações e vídeos que são do seu interesse lembre compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos um abraço até mais